Já sabe né mofim, que soltar a fera, já tá ligado né olha, a demora é só chegar no notebook viu, pra eu entrar, pode vir qualquer um mofim, hum, eu tô desesperado não viu, soltar a fera, é nóis, oi, é nino doido, terror, todo mundo sabe já, se eu soltar ideia não, dai mo, é roça, bis?